Olá pessoal, hoje estou aqui pra gravar, eu fui gritando, sorvete pra mim, vocês já podem ter que ela tá tão pouquinho gritando. Ela gritou por quê? Porque parou de dar sorvete pra ela. Isso daqui não é sorvete de massa, isso daqui é próprio de bebê. Tá aqui ó, eu vou mostrar ó. Ó, bacon, Doritos, mas ó, bebê colé. É, o dela é de bebê. A gente comeu um de bacon, um de provolone e vamos comer um de Doritos também. E também comemos um de pudim e um de balacinho, e tem um de esquema. Mas ela, olha isso. É pura manga, ó, ela gosta. É próprio pra bebê, mas só tem fruta. A única coisa, gente, é que é só quando o médico liberar fruta, porque isso daqui é de fruta. Mas fora, isso é super de boa, principalmente que hoje tá calor, só muda que faz, né, a boquinha, né, fica um pouquinho, tem até no nariz. Olha só, cara, mais deslumosada. Vamos ver, o sorvete, quer ver? Vamos ver, o que é esse sorvete. Olha, ela gosta tanto, ela gosta tanto, quando você para de dar ela, que é brava. Quer ver? Pera aí. Não vai, quem é mais? Acabou. Ó a cara dela, gente, ó, ela procurando sorvete. Ai, gente, mas o gosto, eu não gostei de manga. Tá, Gabi. Gabi? Dá uma moedida, dá uma moedida, se já tem dente. Isso. Vem cá. O que é? Esse daqui, qual que é o sabor dele? Queijo. Agora vamos ver se tem que vir isso. Doritos. Isso, qual que é o sabor? Doritos. Tem gostão de Doritos mesmo? É muito, gente, tem quantos, minha mãe, ai, nossa, a da Gabi é ruim, viu? Gabi, você tá gostando? Acho que eu acho que é o primeiro vídeo que ela aparece mesmo. Concordo. Gente, aconteceu um acidente. Sorvete acaba de ir aqui. Pararam de me dar sorvete. Tá? Tá, gente. Então o vídeo vai ficando por aqui. Então tchau, até o próximo vídeo. Se tiver vários likes, a gente faz um provando sorvetes diferentes. Como pão de alho e wasabi. Combinado? Então tchau, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau.